Você faz técnica de lei da atração e mentaliza o seu desejo, mas nada acontece. O que será que pode estar acontecendo? Eu sou Cíntia Brunelli e hoje eu vou trazer três segredinhos práticos que eu aprendi sobre lei da atração pra você aplicar na sua vida e perceber se você consegue remover os bloqueios que estão te impedindo de cocriar o seu desejo. E eu te convido a se inscrever no canal porque tem muito conteúdo importante vindo por aí. O primeiro segredo prático sobre a lei da atração é que o componente mais importante para manifestar um desejo na sua realidade é ter clareza do que você quer. Você precisa saber o que você quer pra sua vida ou ao menos ter uma noção da direção para a qual você quer seguir. É como ir para a universidade. Você não pode dizer, universo, me traga um curso. E sim, você precisa saber qual o curso da faculdade que você quer fazer, pra que ele te traga. Também é como fazer compras. Você precisa saber o que você quer comprar, pra daí você saber em qual loja você vai encontrar. Outra comparação é uma pizzaria. Se você vai numa pizzaria, pedir uma pizza, você tem que saber qual é o sabor da pizza que você quer. Senão, como é que o garçom vai trazer? Na prática, quando você não sabe o que você quer, você fica oscilando entre as muitas possibilidades do cardápio do universo. E aí o garçom não te traz nada. Ou ele te traz uma pizza de muitos sabores misturados, que acaba sendo uma porcaria. É o caso, por exemplo, de pessoas que não sabem se querem ter um relacionamento sério ou se querem ser solteiras. E aí elas acabam tendo envolvimentos híbridos, digamos assim, que ao final trazem sofrimento psicológico. Decida-se sobre o que você quer. Assuma o seu desejo pra si mesmo. E tenha clareza também sobre as características básicas que você busca em uma pessoa. Outro exemplo. Por exemplo, pessoas que não sabem ao certo a carreira que querem. E aí nada se desenvolve direito. Porque a pessoa oscila de um lado para o outro. E não constrói nada efetivo. A pessoa uma hora diz que vai estudar pra concurso público. Depois ela diz que ela gostaria de montar uma loja. Depois ela diz que gostaria de atuar no marketing digital. E o tempo passa e no final ela não fez nenhuma dessas coisas. Porque ela não fica tempo ou bastante e não se dedica o suficiente a nada do que se propõe. Tenha clareza. Isso não quer dizer que você precisa fazer uma única coisa para o resto da sua vida. Mas sim que é preciso ter ao menos um ponto de partida. Não fique igual um macaco pulando de galho em galho. Foque em uma coisa até ela dar certo. Tenha clareza. Tenha um ponto de partida. O segundo segredo prático da lei da atração é que é preciso ter repetição. Algo que eu falo bastante lá no treinamento Mestres do Universo é que tudo que você fica repetindo todos os dias é incorporado como realidade. Então cuidado com as frases que você fala todos os dias. Tipo brincadeirinhas sobre ser pobre. Dizer que a alegria de pobre dura pouco. Ou dizer que tudo sempre dá errado para você. Ou dizer que você tem dedo podre. Cuidado. Pare de repetir que você é uma coitada, uma desgraçada, que nada dá certo na sua vida. Cuidado, cuidado porque isso vira uma profecia autorrealizável. Se você diz que você é uma pessoa azarada, injustiçada, alguém que tem dedo podre. Isso é o que você vai atrair. Então você tem que começar a repetir que você é uma pessoa muito abençoada. Uma pessoa que faz boas escolhas. Uma pessoa inteligente. Isso vai reverberar coisas boas para você. Uma das ferramentas mais poderosas é a repetição. Para quebrar um paradigma é preciso repetir a nova ideia. Até que essa nova ideia seja assimilada como a sua nova verdade. Se você viveu em escassez a vida toda, não vai ser pedindo ao universo uma única vez que você vai obter o seu desejo. Você precisa de repetição. Se você quer mudar um padrão mental, você deve repetir as novas informações até que elas sejam internalizadas. Imagine que você passou a vida inteira acreditando que ricos são desonestos. Não vai ser pensando uma única vez que existem ricos honestos que isso vai mudar a sua crença. Você vai precisar repetir mil vezes até que essa ideia se torne verdade para você. Vou trazer aqui uma dica que eu ensino no treinamento Mestres do Universo. Crie uma pequena frase que seja como um mantra e que você possa repetir mentalmente, sempre que precisar. Por exemplo, se você acredita que ricos são desonestos, você pode repetir o mantra. Rico e honesto. Como se você estivesse falando de si mesmo. Afinal, sendo rico, eu imagino que você seria rico e honesto. Estou certa? Então, sempre que você pensar que ricos são desonestos, cancele esse pensamento. Dizendo rico e honesto. Rico e honesto. Rico e honesto. Quantas vezes isso for necessário. Você também pode procurar histórias reais de pessoas ricas que são honestas. Para te convencer de que isso é realmente verdade. Vai chegar num ponto em que a sua mente vai parar de mandar pensamentos de que ricos são desonestos. Ela vai desistir. E quando alguém te disser que todo rico é ladrão, todo rico é bandido, todo rico é desonesto. Você mesmo vai pensar, nossa, que pensamento horrível. Porque existem ricos honestos. Depois disso, quando você já tiver a sua mente transformada. Ainda que você mora num casebre, numa casa pobre, você já vai ter a mente próspera. E aí você pode ter certeza de que surgirão oportunidades para ter mais dinheiro. E você vai saber aproveitar. E vai ficar rico sendo honesto. Se você não tiver a mudança de crenças, o que vai acontecer é que você não vai conseguir agarrar as boas oportunidades da vida. Porque lá no fundo, o seu subconsciente vai te impedir de fazer dinheiro. Porque ele vai te dizer assim. Não é possível ser rico. Porque eu quero ser honesto. E todo rico é desonesto. Então eu não posso ser rico. É por isso que você precisa de um novo padrão de pensamento. Eu falo muito sobre os padrões de pensamento lá no treinamento Mestres do Universo. E ali eu trago outras dicas de como trazer essa mudança do padrão. Vou deixar o link na descrição do vídeo. É o primeiro link da descrição. Vamos agora para o terceiro segredo prático para fazer a lei da atração funcionar. É cuidar do seu ambiente. Especialmente, especialmente as pessoas ao seu redor, faça uma análise. Quais são os lugares que você frequenta? Ou que você visita? Ou onde é que você trabalha? Onde é que você mora? Com quem é que você conversa? Ao vivo ou pela internet? Você tem diálogos interessantes, úteis, inteligentes que trazem algo de positivo? Tem gente brigando? Tem estresse, confusão? Tem gente reclamona? Gente que faz mimimi de tudo? Gente que reclama, mas não faz nada para mudar? E qual é o pensamento dessas pessoas ao seu redor? São pensamentos de buscar melhorar, evoluir, progredir, resolver os problemas, crescer na vida? São pessoas que respeitam o próximo, respeitam a família, respeitam os colegas, os amigos? Ou tem gente trapaceira? Gente que trai a confiança dos outros? Gente desrespeitosa? E você, o que é que você faz? Qual é o seu comportamento nesses ambientes? Você grita? Você faz drama? Você se vitimiza? Você age como se você fosse a vítima ou oprimida? Você entra no padrão da reclamação? Você fica falando mal dos outros? Como é a sua interação com as pessoas? Nós somos extremamente afetados pelo ambiente que nos cerca? Escolha cuidadosamente o seu ambiente. Escolha amigos que queiram ter uma vida saudável, com crescimento e que tenham valores compatíveis com os seus. Algumas pessoas pensam que não são influenciadas pelos amigos, mas isso não é verdade. Quando a gente é exposto à sujeira, em algum momento a gente acaba também se sujando. No amor, aquela história de que os opostos se atraem, também é uma bobagem, porque o honesto não vai dar certo com um trambiqueiro. Naquilo que é fundamental, naquilo que é mais importante, como os valores, deve haver unidade. Os valores precisam estar alinhados. Pessoas diferentes só podem dar certo nas coisas secundárias. Naquilo que é essencial, deve haver similaridade. Os valores precisam ser parecidos. Se você quer crescer, procure pessoas que também queiram crescer. Isso vale também para os seus amigos. Maus amigos vão dar maus conselhos e vão incentivar coisas erradas, que vão te afastar dos teus objetivos. Se você sabe que alguém é uma má companhia, não fique andando junto. Puxa, mas eu já sou amigo daquele cara há 20 anos, eu sou amigo de infância, como é que eu vou me afastar? Será que vocês são amigos mesmo? Ou será que essa pessoa não é simplesmente alguém com quem você se acostumou a conviver? Você não precisa brigar com ninguém. Simplesmente fique mais na sua e se aproxime de outras amizades que estejam mais alinhadas ao que você quer da sua vida. E se você troca de amizades ou troca de parceiro e os problemas continuam? Ou seja, você até troca os vínculos, mas acaba sempre tendo problemas repetidos, mesmo que com pessoas diferentes, é porque tem algo a ser observado em você. Se a vida está repetidamente te trazendo pessoas ou situações que têm o mesmo problema, ela está te mostrando que você tem um bloqueio, perceba o que a vida está tentando te ensinar. Se existem situações repetitivas na sua vida, é como se fossem cartas do universo tentando te ensinar uma lição. Mas você talvez esteja rasgando as cartas sem abrir. Perceba se existe alguma questão que você precisa aprender. O que existe em você que atrai essas situações com padrão repetitivo? Outra pergunta. E quando o outro é alguém cheio de qualidades, mas que tem alguns defeitos específicos que precisariam ser tratados? O que fazer? Imagine que não seja o caso de você querer se afastar da pessoa. Porque naquilo que é essencial, existe similaridade, mas ela tem algumas questões, algumas crenças limitantes que você vê que ela poderia melhorar e abrir a mente em outros aspectos. Tem algo que você poderia fazer? Tem sim. Aqui dá para usar a dica anterior, que eu falei sobre repetição. Se todos os dias você repetir algumas ideias para essa outra pessoa, pouco a pouco ela também vai internalizar isso como nova verdade. Só que você precisa fazer isso de uma forma que não seja aversiva. Se parecer que você está doutrinando ela, que você está tentando impor um pensamento, essa pessoa vai se revoltar e talvez corte esse assunto. O que você deve fazer é trazer pílulas desse assunto em uma repetição constante, porém sutil. Mas é preciso ter paciência e persistência. Sabe aquele ditado, água mole, em pedra dura, tanto bate até que fura? É tipo isso. Com paciência e persistência, você pode mudar a mentalidade de alguém. Tome cuidado, porque muitas pessoas podem estar agora mesmo fazendo isso com você. E nem sempre os outros têm boas intenções. Observe quais são as frases e os conteúdos que os outros costumam te enviar. São coisas boas? São coisas positivas que venham para agregar algo? O ditado, água mole, em pedra dura, serve para tudo, inclusive para coisas ruins. Se alguém costuma trazer ideias, frases, conteúdos que você não aprova, corte isso. Diga que você não quer receber, porque a repetição pode sim fazer com que você passe a considerar aceitável certos padrões de pensamento que são destrutivos. Então, use esse conteúdo para o bem, para ajudar pessoas que precisam abrir a cabeça para coisas boas. E impeça que outros usem isso para o mal contra você. Se você chegou até aqui, escreve nos comentários. Eu removo os bloqueios da minha mente. Eu removo os bloqueios da minha mente. Te convido novamente a se inscrever no canal, porque toda semana tem saído novos conteúdos. Aqui no canal eu já tenho dezenas de outros vídeos sobre lei da atração. Eu recomendo que você faça maratona na playlist, na lista gratuita de vídeos que eu tenho aqui no canal, porque muita coisa vai começar a fazer sentido para você. Cada vídeo se complementa. Vou deixar aqui a indicação da playlist. Assista tudo. Até. Até.